Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em Vilhena, Rondônia, quase divisa aí com Mato Grosso. Quero convidar vocês a nos acompanhar mais essa viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, estamos em Vilhena, Rondônia, estamos retornando aí para o sul, né? Estamos a caminho do Chile, na verdade, mais uma viagem para o Chile. Carregamos na cidade de Rolim de Moura. Rolim de Moura. Ia fazer uns vídeos lá para vocês, acabei não fazendo. Meio complicadinho, saiu ontem à noite, queria mostrar uma rodovia ali para vocês. Uma rodovia bem ruim, por sinal. Mas como a gente saiu à noite e complicou ali, eu acabei não fazendo o vídeo. Estamos, estamos, então, a caminho do Chile. Saímos lá de Rolim de Moura, até deixa eu ver o nome da cidade aqui. Rolim de Moura. Saímos de Rolim de Moura, rodovia RO010, né? Que liga Rolim de Moura à Pimenta Bueno. Estava tentando lembrar, até fiz uma anotação aqui. Saindo ali de Rolim de Moura, depois tem Nova Estrela de Rondônia. Rolim de Moura, não sei se é uma cidade, um distrito ali. Depois, Pimenta Bueno. Acabamos pernoitando em Pimenta Bueno. E hoje pela manhã, seguimos viagem. E agora estamos em Vilena, paramos para fazer o abastecimento. E já estamos seguindo viagem. Então, essa é a nossa rotina aí daqui para frente. Nosso trajeto aí vai ser, vamos sair do Rolim de Moura, Vilena, Cuiabá, Rondonópolis, Campo Grande, Cascavel, Chapecó, São Borja. Esse vai ser o trajeto que a gente vai rodar aí nos próximos dias. Depois, Argentina e Chile, né? Então, acompanhe os próximos vídeos. Na sequência, vários vídeos nesse trajeto aí. A gente vai mostrando as cidades que a gente não mostrou ainda. E algumas curiosidades que vai acontecendo no caminho aí, a gente vai mostrando para vocês. Beleza? Então, ontem saímos ali de Rolim de Moura. Pegamos uma estradinha, galera. Tem cada cratera, né? Essa é RIO 010. É uma rodovia estadual, né? Não tem acostamento, não tem nada. Ali é complicado aquele trechinho ali, galera. Tem cada buraco ali, o governo aí de Rondônia tem que dar uma olhada naquilo ali. Ali o trecho ali cruza muito caminhão, né? O caminhão que transporta tem alguns frigoríficos naquele trajeto. Então, o ideal seria aquela rodovia estar mais ou menos, né? Está legalzinha aí. Tem acostamento, né? Então, até porque se quebra um caminhão naquele trecho ali, não tem o que fazer. Ele fica no meio da rodovia. Então, as autoridades de Rondônia aí dão uma olhadinha ali naquela estrada ali. Está complicadinha, galera. Ficamos em Pimenta Bueno. Pimenta Bueno é uma cidadinha legal também. O pessoal bem hospitaleiro ali. Cheguei num posto de combustível pequenininho ali. Vi que não tinha lugar para estacionar, mas perguntei ali para os frentistas. Eles rapidamente já me ajudaram. Isso que eu nem abasteci lá, né? Me ajudaram ali, abriram uma vaga para mim. Já estacionei. Aí até jantei no restaurante deles ali do posto. Mas bem legal, galera. Bem interessante a hospitalidade ali da galera. Gostei muito. Quero mandar um abraço especial nesse vídeo. Deixa eu comentar aqui. Carlão Celulares. Deixa eu comentar sobre isso, galera. É bem importante quando a gente passa em alguma cidade Que a gente é bem recepcionado, que é bem atendido em algum comércio, né? A gente tem que estar falando, então. Carlão Celulares é uma assistência técnica que tem ali em Rolim de Moura. É dentro da... Na verdade é um pavilhão da rodoviária. Aí ele tem uma sala ali. Bem legal ali. Atende ele. Acho que é a esposa dele, se eu não me engano. O atendimento nota mil, galera. É... Eu tenho um celular. Eu comprei ele. Pouco tempo eu quebrei. O celular eu paguei caro nele, inclusive. E faz tempo que eu tô tentando arrumar ele. Já fui em três assistências diferentes. A última assistência... Porque o display tava quebrado. Foram trocar o display e disse que era placa. E me condenaram a placa. Automaticamente não teria conserto. Só jogando fora. Eu digo, tá, então me dá o celular pra cá. Eu falei, vai, vou guardar, né? E eu fiquei com aquilo. Como, né? Paguei um monte de dinheiro na época. E... Telefone parado. Aí já fui em outras assistências. E ontem... Ontem, uns dois dias atrás, eu tava ali em Rolim de Moro, no centro. E eu olhei ali, eu vou perguntar. Não custa nada, né? Aí perguntei. Dizendo, ah, tem o celular aí? Eu tenho. Peguei o celular, entreguei pra ele. Dizendo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desmontar e vou olhar o que que tem. Se é a tua placa, já vamos descobrir o que que é. Se não... Se ela não tiver quebrada, ele tem conserto. Então tá. Então, ele abriu, trocou o conectorzinho de carga, trocou... Eu não sei se é transistor que chama aquilo ali. É umas micro peças, micro, micro mesmo. E ele trocou aquelas pecinhas. Telefone... Aí ele botou um display. Ele só tinha aquele segunda linha. Eu disse, cara, se ficar bom, pode colocar a segunda linha. Depois, futuramente, eu troco e boto um original, né? Mas pelo menos eu vou saber que o telefone funcionava. E aí, na hora, só deu problema que o... Uma peça interna, uma peça micro peça também, que ajuda no carregamento do celular, tava com defeito. E essa pecinha ele não tinha. Ele teria que conseguir uma outra placa pra tirar essa peça e não conseguiu. Só por esse motivo eu não sei que o telefone funcionando de lá. Mas quero agradecer um monte aí, muito, o atendimento, então, do Carlão Celulares, assistência técnica especializada. E pra mim, especializada de verdade. A grande maioria das assistências técnicas, galera, só troca a bateria, só troca o display. Ele só quer trocar a peça, né? Consertar ninguém quer. E ali o cara nota mil. O atendimento do Carlão Celulares ali, ó. Nota mil, cem por cento. Quero parabenizar eles aí. A gente tem que, às vezes, atravessar o Brasil todo pra achar um lugar como assistência técnica deles ali. Então, meu muito obrigado, Carlão. Não sei se é a hora que seja Carlão o nome do rapaz lá, né? Que me atendeu. Mas, enfim, é Carlão Celulares. Então, um grande abraço pra vocês. Meu brigadão aí pelo atendimento. Beleza? Então, voltando. Rolim de Moro, uma cidadezinha legal. Gostei da cidade. Fui lá fazer, ó. Fiz o cabelo, fiz a barba, né? Eu não lembro agora o nome da barbearia que eu fui. Deve mandar um abraço lá pra galera. Mas, uma barbearia bem pertinho ali do Carlão Celulares, uma quadra fica. Barbearia nova, pelo que ele falou, faz oito meses que tem na cidade. Que ele abriu. E estão até em reforma lá. Então, bem legal. Bem legal mesmo o atendimento também da barbearia. Pessoal todo hospitaleiro lá, né? Pessoal do frigorífico, onde a gente foi também. Desde os guardas ali. Pessoal todo atendimento. Todo mundo nos atende muito bem. Região muito hospitaleira mesmo. Estou nota mil aí pra Rolim de Moura, Pimenta Bueno. Nessa região toda aí. Galera, nota mil. Agora também aqui em Vilhena, no posto ali, o menino que me atendeu. É... super gentil. É... fez o abastecimento. É... perguntando se a gente precisava mais alguma coisa. Então, galera aqui de Rondônia aqui. Estou impressionado aí com o atendimento da galera toda aí. Beleza? Então, seguimos aqui. BR 174. Já estamos no quilômetro 5, reduzindo pra barra. Descendo. Conforme a gente vai descendo, está reduzindo até a divisa de estado, Que é logo à frente aí. Ali a gente vai chegar na fiscalização, né? Apresentar a nota fiscal. E depois seguimos nossa viagem. Já no estado do Mato Grosso. Vilena aí faz divisa aí com Mato Grosso. Então, vamos chegar agora na fiscalização. Né? Apresentamos nota, CRT. Geralmente eles carimbam ali. E a gente vai poder seguir nossa viagem. Sentido aí. Chapecó. Chile. Beleza, galera? Dia bonito. Galera, quente demais pra essa região aqui. Algumas noites aí eu não consegui dormir. Eu tive... Eu cheguei no domingo. Segundo, terço. Quatro, três dias no frigorífico. Né? Mais um dia. Os quatro dias que eu tô parado aqui já. Agora contando com hoje voltando. Né? Quatro dias. Então... Muito quente. Muito... 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 Seco. Seco não. Não sei se é seco, mas não tem vento. Complicadinho, galera. Complicadinho aí. E não tá acostumado com esse calor todo aí. Sofre pra cá. Então estamos chegando na fiscalização. Vamos se despedindo aqui. Mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Tenham curtido. Vídeo rápido. Falando um pouquinho do que a gente tá fazendo. O que a gente vai fazer nos próximos dias. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Um abraço e fui. Beleza? Sempre. Beleza? O que a gente vai fazer nós? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.